E aí Família Tech, beleza? Meu nome é Almir, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero mostrar pra vocês alguns dos comentários que eu recebi aqui num dos meus vídeos que fizeram mais sucesso, foram quase 2 milhões de visualizações e mais de 2 mil comentários e não sei vocês, mas eu gosto muito de ver comentários aí nos vídeos porque existem comentários construtivos eu também gosto de comentários que através do meu vídeo eu consigo ajudar pessoas quando pessoas falam aqui eu ajudei, eu fico muito feliz porque esse é o objetivo do meu canal ajudar vocês e também existem aqueles comentários engraçados que a gente ri demais né eu gosto muito de ir nos comentários e dou muita risada e o legal nesse vídeo é que existem pessoas que responderam aqui que comentaram que eram de Portugal e de outros países também e eu fico muito feliz de saber que os meus vídeos estão indo muito longe muito mais do que eu imaginei e estou ajudando pessoas de Portugal, galera então vamos aos comentários, beleza? então já estou bem animado pra começar a responder as perguntas e a primeira Liliane Leal, ela perguntou quero entrar na TV Liliane Leal perguntou quero entrar na TV para jogar Free Fire as mulheres estão bem participativas nesse vídeo aqui né e a Nilma Soares, ela disse que assistiu vários vídeos e que não tinha resolvido o seu problema e que através do meu vídeo ela conseguiu parear o seu celular na TV então ela agradeceu, abençoou a minha família também que Deus abençoe a sua família e ela é de Portugal, galera olha que legal isso fico muito feliz próxima pergunta é do Claude Sir Filho ele, pra falar a verdade, não é uma pergunta ele afirmou né que eu falo, falo, falo e não falei nada é... te entendo Claude Sir porque eu creio que em algum momento aí do passo a passo você se perdeu ou a sua TV não é compatível ou o seu celular não é compatível mas você não conseguiu finalizar como a maioria conseguiu aqui e agradeceu e eu vou mostrar alguns comentários do pessoal aqui em que conseguiram e que me agradeceram então assim, você é um dos poucos que veio aqui no meu comentário reclamar a maioria que conseguiu vida que segue como eu falei, a Lucília, o Leonardo e a Seissa conseguiram e me agradeceram eu fico muito feliz em ajudar vocês entre outros que aqui comentaram mas infelizmente eu não consegui ajudar o Claude Sir mas é como eu falei talvez é a sua TV que não suporta ou talvez o seu celular não seja compatível ou também você não teve paciência para seguir o passo a passo e acabou parando em algum momento das etapas do passo a passo em que eu te passei apesar que eu tenho muitos outros vídeos aqui no canal vou deixar aqui no card muitas vezes você não consegue com um aplicativo mas você consegue em outro tenho vários vídeos relacionados a como você conectar o seu celular na TV Guilherme Máximo me perguntou qual é o nome do aplicativo o nome do aplicativo é Webcaster eu vou deixar aqui embaixo o link para que vocês possam baixar William Sir vai perguntar ah brother, os arraias nas suas pesquisas recentes e realmente eu gosto muito dos arraias não iria deixar, mas vou deixar aqui uma playlist dos arraias para vocês ouvirem eu tenho certeza que quando vocês assistirem vocês nunca mais vão querer parar de ouvir porque é muito bom galera a Eve de Portugal diz mito não, mito é o Bolsonaro tá, eu sou o Almir a Cleonice, o Carlos perguntou se tem como parear o WhatsApp e o Telegram na televisão eu queria dizer para vocês que hoje em dia você não precisa baixar aplicativo para quem tem os celulares mais novos dentro do seu celular tem esse aqui esse aplicativo é o Smart View não sei se dá para ver legal aí mas ele já apareia o seu celular, a tela do seu celular tudo que você fizer vai aparecer na televisão beleza? então vê aí se no seu celular tem o Smart View se não tiver, tenta baixar ele que alguns celulares suportam, outros não tá bom? a Tati Santos me perguntou algum aplicativo de filmes principalmente o que eu mencionei eu queria dizer para vocês que o YouTube hoje ele está bloqueando vídeos que ensinam você a baixar aplicativos de filme grátis porque eles são pagos beleza? então eu parei com isso, tá galera? isso não faz parte mais dos meus vídeos esses tipos de aplicativos ou aplicativos de televisão de streamings de graça onde é pago eu parei de fazer isso nos meus vídeos, tá bom? o Antônio me perguntou se tem como parear o YouTube na televisão galera, a maioria das TVs hoje já tem o YouTube diretamente na TV já tem esse aplicativo não precisa parear eu não sei qual é o objetivo dele em querer fazer isso mas se ele quiser fazer é como eu falei use o Smart View tá bom? José Ricardo fala show Dudu eu quero dizer que eu não sou o Dudu tá galera? o meu nome é Almir esse canal se chamava Dudu e Família e eu creio que por isso a maioria das pessoas me chamam de Dudu mas eu sou Almir mas qualquer coisa posso ser o Dudu também pessoal, deixa aí no comentário se realmente a minha voz é chata para mim saber porque eu não sei eu acho que a minha voz é bonita Tamires Roldão me pergunta posso botar DVD? meu Jesus será que ela estava no vídeo certo, galera? DVD? nós não falamos nada de DVD vamos passar para a próxima legal, legal e o Roberto Ramos diz 2022 e eu aqui depois de 5 anos desse vídeo ainda continua monetizando dando visualizações porque é um vídeo que realmente ajuda muitas pessoas então se você vai estar aqui em 2022 ou 2023, 2024 coloca aí galera para me saber e aproveitando se inscreve no canal e até o próximo vídeo galera e até o próximo vídeo galera